Mais notícias sobre o monolito encontrado no deserto dos Estados Unidos. Ele desapareceu misteriosamente aí galera. Autoridades dizem que o objeto foi retirado por alguém desconhecido. O monolito de metal encontrado pelas autoridades de Utah nos Estados Unidos desapareceu misteriosamente. Na noite da última sexta-feira, dia 27, o objeto teria sido removido por alguém desconhecido, de acordo com a declaração da Agência de Administração de Teres de Utah, a FP. O monolito foi hoje originalmente encontrado no local por oficiais de conservação norte-americanos na semana passada. O órgão federal disse que não foi possível por remover a estrutura, já que era considerado uma propriedade privada. Não investigamos crimes que envolvem propriedades privadas, que são administrados pela polícia local, explicou o porta-voz das autoridades. Isso aí galera, então mais notícias sobre o monolito de Utah. Agora ele desapareceu aí pessoal. Desapareceu misteriosamente. Autoridades dizem que o objeto foi retirado por alguém desconhecido aí galera. Tá dando o que falar esse monolito, hein? Monolito de Utah, no deserto dos Estados Unidos. E aqui a foto então pessoal. A foto do monolito de Utah. Valeu, até mais.